Nosso próximo convidado, eu conheci quando dublei o famoso urso inglês Paddington. E eu faço questão de me arrumar melhor para recebê-lo. Diguinho, o nosso convidado, por favor. O embaixador do Reino Unido no Brasil, Alex Ellis. Obrigado por vir, Alex. Pode sentar. Muito obrigado por vir, é um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui. Olha, você é inglês, fala português. É verdade. Então a gente vai precisar de um tradutor em inglês para quem está em casa e é da Inglaterra e está vendo, tá bom? Depois a gente coloca na edição. O que você faz no Brasil, Alex? Oh, meu Deus. Vocês têm perguntas que a minha mãe faz todos os dias. O que você faz aqui nesse país? O que você responde? Eu faço entrevistas com pessoas famosas, como o James Bond aqui. Claro, não. Você é o James Bond, cara. Ah, Albre. Então você é vilão? Ah, pode ser. Ah, excelente, vilão. Mas onde está o seu gatinho assim para você? Ah, fica lá em casa. Estou treinando ele. Excelente. O que eu faço? Eu falo com a sua presidenta, com pessoas, falo com empresas. Você fala com a presidenta? Consegue? Você faz parte. Faz parte. Consigo. De vez em quando consigo. Claro, que bom, cara. Eu não entendo o que ela fala. Espero que você entenda. Olha, uma coisa aqui. Juliana, estamos aqui com inglês. Um chá, eu acho, em vez da velha caneca. Um chá, por favor. Traga chá para a gente, tá bom? Ok? Isso aqui tem mais ao ver com a ocasião. Deixa para lá isso daqui. Olá, Juliana. Ai, ele sabe o meu nome. Ela sabe o seu nome, claro. Claro. Sabemos tudo, Juliana. Isso é coisa que... Não vou entrar nisso. Hum, é o que eu quero saber. Muito se fala do chá inglês. O chá inglês. Mas qual é o chá inglês? Porque aqui no Brasil tem chá de hortelã, tem chá de camomila, tem chá mate. O chá inglês, qual é? O chá inglês e o chá de... Como é que eu só vou fazer uma pergunta que eu sempre quis? Quantas pedrinhas de açúcar? Shaken, not stirred, como dizemos no caso de James Bond. Não, eu não tomo açúcar. O chá inglês não toma açúcar, só tem um pouco de leite. Você tem diabetes, né? Então vai ficar assim. Não queira dar leite para o chá dele, Juliana. Qual é o chá inglês, de fato? O chá inglês é indiano. Curioso. É, vai de Índia, não é? Não temos chá no meu país. Bebemos, consumimos muita coisa. Nós produzimos um pouco menos de chá. Nós gostamos. Chá, cachaça, qualquer coisa voca, vai de mundo, nós gostamos de beber. Entendi. Cheers. Cheers. Esse, a gente, vocês brindam chá? Não, mas podemos brindar. Ok, obrigado. Estou vendo que você é um excelente diplomata, você vê. O meu anfitrião é um ignorante, eu vou na deles, para não desagradar. Obrigado. Aliás, para você ficar mais em segurança, eu providenciei suas vontades também, tudo bem? Pode ficar tranquilo. Sentido. Explica. Explica, pai. Agora, a gente aqui no Brasil usa a palavra chá? Sim. A gente usa a palavra chá como o sinônimo dessa bebida aqui. Mas o chá é uma planta, não é? É. Esse é o chá, de verdadeiro inglês. É, exatamente. Mas é uma planta, mas é uma bebida excelente. Com café. Perfeito. Com uísque também, eu diria. Puxando a brasa um pouco a sardinha escocesa. Porque sou escocesa, a minimal escocesa. Demais. Você realmente é o primeiro James Bond era escocesa. Era, era o Sean Connery. Sean Connery. Eu falava um pouco assim. Um pouco assim? Sim. Sim. E não só falava assim em português, quando eu falava, mas sim. Fala um pouco os russos aqui escocesa. Agora, você é diplomata no Brasil. É verdade. Consul ou embaixador? Embaixador. E qual é a diferença de consul para embaixador? Embaixador e patral do consul. Ah, então não confundam com consul, hein? Ele é embaixador. Pode confundir. Nath e nosso consul são excelentes. Eu sou embaixador. Só um. Sou eu. É você. Você é a Inglaterra no Brasil. É você. Eu sou o Reino Unido no Brasil. Reino Unido. Você tem que ter cuidado. A minha mãe é de Escocia e o meu pai é de Inglaterra. Então, isso tem que ter um certo cuidado entre os dois. Sabe o que o brasileiro confunde muito? Reino Unido com Inglaterra com Grã-Bretanha. Qual é a diferença dos três? Olha só. Então, excelente. Vou dar muito rapidamente. Só uma lição disso. Você fica com uma entrevista de um cara ignorante. Não, um cara ignorante você não é. Você gosta de fingir que é. Isso é outra questão. Sim, mas é porque eu sou um agente secreto da ignorância. Então, eu sou um aberto de ignorância. Qual é a diferença? Inglaterra, Inglaterra, o Reino Unido está em Inglaterra, está em Escócia, para investigar isso, está em Irlanda do Norte. E quando jogamos futebol, os quatro times perdem todos. Mas não existe a class parte. E a Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha e a Grã-Bretanha é... Olha, o Reino Unido são os quatro. A Grã-Bretanha é uma ilha britânica, que são os três, que não inclui a Irlanda do Norte. Mas, bom, então, é assim. Mas visitem não é mesmo, por um modo desse. Vem nos visitar. Ok. São todos bem-vindos ao meu país. É uma terra agradável. Eu quero muito visitar Londres, a Inglaterra. Tenho muita vontade de conhecer. Não conheço ainda. Então, você tem... Sabe, o porcentagem de gente que mora em Londres, que nasceram fora do Reino Unido, 35%. Sem dúvida. Cidade, banho internacional. Sim, mais que um terço, nasceu fora do Reino Unido. Este banho internacional, muito brasileiro lá. Tem até faraó egípcio que mora em Londres, né? Ah, faraó egípcio que mora em Londres. Eles estão morando lá, no Museu de Londres. E o que que é? Me tira essa dúvida. O que que é? Eu até anotei aqui para não falar o nome errado. Common Wealth. Olha só. Ele fala bem, não é? Fala em inglês, pai. Thank you, sir. Thank you. Obrigado. Isso é para o inglês ver, não é? Oh, yeah. O Commonwealth. O Commonwealth é um grupo de aqueles países que antigamente faziam parte do Império Britânico. Isso é história. Agora, são todos os países... Como Austrália, por exemplo. Como Austrália, Nova Zelândia, Canadá. São todos os países independentes desde há muito tempo, mas fazem parte de um clube anglófono, mais ou menos. Então, fica falando em inglês. Mas também você está em Mozambique, por exemplo. Gostou de entrar no Commonwealth. O Mozambique é mais lusófono. Mas não faz mal. O Camarões. Camarões? Sim, Camarões. Camarões também. Gosto de comer também no país. Então, eles falam francês, mas entrando no Commonwealth também. A Austrália, por exemplo, ela é independente do Reino Unido. Claro, sim. Mas ela reconhece a rainha da Inglaterra como rainha. Exatamente. Você tem, eu acho que são 14 países que são chamados reinados, onde a rainha ainda é a monarca, chefe de estado. Mas são independentes. O Canadá reconhece a rainha como... Sim, 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 sim. O Canadá, Nova Zelândia, Austrália, algumas pequenas ilhas também, dos Caraíbes. Qual é o poder, qual é o papel da rainha em um país como o Canadá e a Austrália, por exemplo, que a reconhece como rainha, mas que é independente politicamente da Inglaterra? O poder de rainha é ser simpática. Isso é muito agradável. Ela é chefe de estado, é uma figura, mas também encarna um pouco o conceito de estado. Às vezes isso é muito útil, de separação de governo de estado. Eu, por exemplo, eu sou embaixador da sua majestade. Não sou embaixador de primeiro-ministro. Às vezes isso ajuda um pouco. Oh, você então é um agente da sua majestade. Já estive com ela várias vezes, já tomei chá com ela. Sério, cara? Que decadência. Está tomando chá comigo agora, hein? Olha só. Olha, qual foi o seu primeiro dia no Brasil? Sim. Foi estranho? Hum. O Brasil, eu já falava em uma versão de português, mas de Portugal. Então, primeiro você entra, você tem que evitar algumas palavras e utilizar outras palavras, não é? Que tipo de palavra? Rapariga. Você não pode dizer aqui no Brasil. Rapariga. Sim, mas lá é moça. Moça. Moça, palavra não existe em Portugal. Ainda menos era moça. Chega no avião e diz, era o moça. O que é isso, era moça? Mas pronto. Chega no Brasil, entra na embaixada, primário contato com o homem de segurança, muito simpático lá na entrada, e falo com ele. Fazemos uma conversa, digo que sou um novo embaixador, blá, blá, blá. E ao fim, isso é uma coisa bem brasileira. Ele aperta a mão e depois, para me despedir, ele faz assim. Uma pequena batetina na barriga. Eu achava que ele estava fazendo comentário, que talvez deveria perder um monte de coisa. Olha, maneira aí, tá legal? Olha só, mais uma vez, por uma outra dessas. Por que o brasileiro queima tocar todo o tempo? Mas foi bom. Então, você começa a aprender como abraçar, beijo, esse tipo de coisa. O brasileiro tem essa mania de tudo ter que encostar. Mas isso eu gosto. O músculo mais importante para o brasileiro, talvez o segundo mais importante, é o coração. Ah, sério? Você sente isso? Sim, eu acho. Mas sabe por que brasileiro gosta sempre de... Sim, um pouco disso, um pouco disso. É que fica mais fácil roubar a carteira, aí você nem percebe que a gente está com uma mão aqui, está pegando a outra... Não, não, é simpatia. É simpatia. Olha, estou deixando o embaixador em maus lençóis com a diplomacia. Se já adquiriu algum hábito brasileiro, espero que não tenha sido esse. Não, não, está aí. Fica tranquilo. Já adquiriu algum hábito brasileiro? Hábito brasileiro. Eu gosto imenso de comer coxinha, beber no shopping e ficar em um bar com amigos. Então, se você é brasileiro, eu sou brasileiro. Isso eu gosto muito. Também gosto de futebol, mas aqui eu já percebi que não posso falar de futebol. Se não apanha. Não, isso é exatamente. São coisas, são questões proibidas. Mas, não, eu gosto de sair, eu gosto de estar com amigos, eu gosto imenso de cultura popular no Brasil, de música, não é a música. Isso é, talvez, o país mais criativo onde eu tenho vivido na minha vida. Você gosta da música brasileira? Eu gosto, sim. Quem diria que o embaixador da Inglaterra é fã do Calypso? Quem diria? Não, não, eu diz música. Vem cá. E a comida brasileira? Eu gosto imenso, não é? Coxinha, coisa igual. Feijão? Feijão. Eu adoro feijão. Gosto de feijão? Claro que sim, frofa, feijão, arroz branco. Quero ver se você é brasileiro mesmo. Quando sobra o feijão, você guarda ele em um pote de sorvete dentro da geladeira? Brasileiro faz isso aí, você tem que aprender a fazer. Não, mas eu bebo o molho. O caldinho. O caldinho. O caldinho. O caldinho e o feijão. Excelente. O que você mais gosta de comer na Inglaterra? Comida britânica, você tem de tudo. Porque como é um país muito cosmopolito, você tem excelente caril de Índia, boa comida chinesa, você tem algumas comidas tradicionais, uma tarte de maçã excelente que a minha esposa faz, por exemplo. Aliás, a sua esposa, ela é inglesa? É portuguesa, estou enganado. Foi ela que te ensinou português? Foi ela que, exatamente, há tempo certo que me ensinou. Sim, como simpaticamente uma vez o ministro de assuntos exteriores, o chanceler de Angola, me disse, o chanceler de Angola falou comigo uma vez, ele disse, não, você aprendeu a coisa de melhor forma possível. Na cama! No coma. Eu quero conversar com você sobre a famosa MI6, que é a agência do James Bond. Nunca ouvi falar deles. Ah, não vem com essa não. Pronunciei direito o seu nome, Alex Ellis. Ellis. Alex Ellis. Obrigado. Acertei. Da Danilo. Agora, o que é um embaixador? Qual é o papel de um embaixador? Ah, mais uma vez essa pergunta. Você falou com minha mãe antes dessa entrevista. É a pergunta que você mais ouve. O que eu faço? Estou aqui para promover o Reino Unido, mas mais para trabalhar com o Brasil, para essa transformação social que o Brasil está passando. Parte dessa transformação social é a internacionalização de estudante, por exemplo, de empresa, de turista. Vai para o meu país, aprende um pouco de inglês. Eu vou para Londres e aprendo inglês. Por que não? Vai para a Escócia e fala com o Sean Connery, James Bond. Ah, é muito mais charmoso. Muito mais charmoso. Agora, falando em James Bond, acho que a agência de espionagem mais famosa do mundo, que os filmes do James Bond ajudaram a consagrar, é MI6, ou em português, M16. É que eu estou levando em consideração que o 1 está em numeral romano. M6. M16, tá. Ah, M6. Sim. Existe mesmo? Olha, eu não posso comentar. Ah, qual é? Mas olha, eu tenho uma coisa para você, para as suas ordens secretas, para ver depois, tá bom? A resposta fica dentro deste envelope, top secret. Uau, acabei de receber uma coisa top secret. Eu vou abrir antes que se autodestrua, o que será que tem aqui dentro? Uau, recepção de gala e sessão exclusiva de 007 contra a Spectre. Muito obrigado pelo convite para assistir. Eu vou de gala lá assistir o 007. Muito obrigado pelo convite. Eu posso guardar ou vai se autodestruir? Ah, você vai ver daqui a 2 minutos e 45 segundos. Ok. Ok. Mas sobre a M6, a Inglaterra reconheceu um tempo atrás que ela existe e é naquele prédio. Mais ou menos. Mas imagino eu que se a Inglaterra reconheceu que existe e é naquele prédio, é porque já está em outro, já é outra. Ah, olha a sutileza de aquela cabeça inglesa, né? O gringo que está pensando sempre no futuro. Você tem informações privilegiadas. Você não tem medo de sair por aí e ser espionado? Você não acha que pode estar sendo espionado agora? Você vai estar me espionando agora. Ah, você acha que a Inglaterra espiou no Brasil? Ah, posso te dizer, mas depois tem que te matar. Ok. Ok. Tudo tem ordem. Sem espião, então. Agora, o humor em inglês é um humor muito típico. É. Eu adoro. Eu também. Mas tem muito brasileiro que não entende. Não? Não, os mais burros não entendem. Não? Não. Conta uma piada em inglês. Uma piada bem inglesa. Não, eu conto uma piada simples em inglês. Jogando um pouco com o John Giovanni, de uma tarde escocês e de uma tarde inglês. Então, isso é uma piada religiosa, sobre Deus. Deus entra na terra e fala com o primeiro escocês do mundo, o Adal de Escócia. E diz ao escocês, então, o que você quer? Eu vou fazer para você um país lindíssimo. Primeiro, eu vou construir um país com montanhas bonitas, com riacho lindo. E o Adal diz, oh, muito obrigado, Deus. Eu aprecio isso muito. Depois ele diz, vou criar uma coisa ainda mais linda, com as mulheres mais lindas do mundo. Vamos, não no Brasil, mas aqui na Escócia. O Adal, oh, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. E depois, olha, eu quero exagerar ainda mais. Vou criar, sei lá, um campus lindíssimo, um gramado lindo para jogar golfe. E o Adal diz, oh, Deus, você está exagerando. E o Deus diz, sim, mas você ainda não conhece seus vizinhos. Eu acho que é uma piada mais inglesa. Os ingleses entenderam melhor. Obrigado. Você é fã de Monty Python? Sou. Monty Python é praticamente um embaixador do humor inglês no resto do mundo, não? Eu concordo. É o melhor humor, o Monty Python e o Holy Grail talvez seja o filme que mais gosta de mundo. Sabe um termo que todo mundo usa hoje e saiu do Monty Python? Que é o termo spam. O spam era uma esquete do Monty Python, não? Spam, 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 spam. E hoje, quando a gente vai receber o spam, recebi spam no e-mail e saiu da esquete do Monty Python. Olha só, o poder de Monty Python. Vocês conhecem Monty Python aqui no Brasil? Bastante. Sim. Bastante. Do Ministério do Andar Esquisito. Sim. Não, esse é o meu trabalho. Esse é o nosso ministério. O andar esquisito. Não, o andar esquisito como esse é assim. Alex, foi muito legal conversar com você. É um prazer. Foi muito legal. A gente precisa se despedir. Eu vou te acompanhar até a saída. Mas a gente pode ir fazendo alguns passos estranhos e engraçados com o Monty Python? Ok. Ok. Vamos tentar. Ok. Ah, tem o tema do Monty Python. Sim. Isso.